Olá pessoal, eu me chamo Fabiola, sou médica coloproctologista e faço parte da equipe do Instituto do Aparelho Digestivo. Eu vim para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas de como amenizar os sintomas de desconforto da região anal. Quando eu já estou com consulta marcada com coloproctologista, percebi alguma alteração e não sei o que fazer. Normalmente, os pacientes que percebem algum tipo de desconforto, sensação de volume, dor, saída de secreção junto com as fezes, sangramento, necessitam de uma avaliação com coloproctologista. Nem tudo que aparece na região do ânus é hemorroidas. O ideal é que um especialista avalie para orientar e para explicar o que está acontecendo. Mas, às vezes, até a gente conseguir consultar efetivamente, tem alguns cuidados que são importantes, como a mudança do jeito de se fazer a higiene, evitar o uso do atrito com papel higiênico, priorizar lavar depois de evacuar, evitar deixar as fezes muito ressecadas. Procurar uma alimentação um pouco mais saudável, mais rica em fibras, cuidar a quantidade de água, para que isso ajude na hora de ir no banheiro. E, para amenizar a questão de desconforto e dor, fazer banhos de assento. tenta deixar a região imersa na água quente para provocar um pouquinho de relaxamento e isso acalmar os sintomas de dor, principalmente. a gente e 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